Na dança dos dois caminhos Um ermitão e um bailarino Foi dizer ao Akibar Onde estava o amar Dos poetas que se prendem nas estrelas Dos profetas que esperam amanhã Dos deviches nas poeiras dos teus sonhos Coloridos nos altares de Alá Veio santo, veio louco à vontade A verdade é uma taça a se buscar Veio santo, veio louco à vontade A verdade é uma criança te olhar Veio santo, veio louco à vontade Veio santo, veio louco à vontade Veio santo, noite e sem maté Veio santo, valeu santo, veio louco à vontade Veio santo, veio louco à vontade Veio santo, seu espírito Amém. 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 Amém.